Ai, socorro! Ai, socorro! Socorro, fantasma! Socorro, corro, meu Deus! Vocês estão em pra onde nessa loucura, doida? A gente acabou de ver um fantasma ali, moço. Você não vai pra lá, não. Fantasma? Isso aí não existe, não. Tá ficando doida? Tô toda me tremendo, ó. O marco tudo se balançando e começou aquele vento. E começou a girar nossas pernas, meu Deus do céu, de medo. O barulho horrível, fazendo assim. Eu não acredito nisso. Eu vou é seguir meu caminho. Vai pra lá. Não vai, não. Você vai se arrepender. Tchau. Ai, meu Deus, vamos. Bora embora. Eu é que não acredito nesse negócio de fantasma. Isso aí nem existe. Olha, meu Deus. Que diabete? Por que esse pau tá se mexendo? Meu Deus, é um fantasma mesmo! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro!